Os estudantes da Polónia representam uma das maiores comunidades académicas da Covilhã. A Autarquia quer apostar nessa realidade para melhorar as relações a vários níveis. Afinal, o que une a Covilhã à distante Polónia? A resposta está aqui, na Universidade da Beira Interior. Da história da instituição, consta a passagem de dezenas de docentes polacos. E ainda hoje, os alunos daquele país representam uma das maiores comunidades académicas. Estou estudando o curso de Ingenieria Electromecânica, licenciatura. E aqui aprende-se bem, vive-se bem na Covilhã? Sim, gosto muito de viver na Covilhã. Fico aqui segundo ano. Ano passado decidi que quero ficar um mês de ano. Generalmente é muito bom. Covilhã é uma cidade pequena, mas são os lugares onde podemos encontrar outra cultura, outra língua, outra língua. E é muito interessante, porque encontramos muitas pessoas muito interessantes. E podemos ver uma vida diferente. É uma boa oportunidade de aprender algo novo para nós. São mais de 80 os alunos polacos, a maioria Erasmus. Obligações que podem dar frutos até ao nível das relações económicas que a autarquia quer aproveitar e que o embaixador da República da Polónia quer dinamizar. Cada um à sua maneira. Alguém me diz que uma só diferença entre os portugueses e os polacos é que os portugueses, quando têm problemas, vão por descobertas. Sim, como era um caso de Vasco da Gama. E os polacos, quando têm problemas, inventam novas soluções, como era um caso de Copérnicos. Registou e bem que mais de meia centena de empresas portuguesas operam na Polónia. Também é desejável que elas, enfim, venham ao nosso encontro, venham para Portugal e designadamente para a nossa região. Fica aberta uma porta, uma porta simpática, escancarada, no sentido de potenciarmos essa nossa relação e, portanto, conseguirmos que empresas polacas venham para a região e outras nossas possam exportar. Da Covilhã, uma porta aberta à cooperação com a Polónia. Uma relação, sobretudo, de troca de conhecimentos que importa aos dois países. É que se na Universidade da Bé-Interior os polacos dão nas vistas, na Polónia também estudam alunos da UBI. Então, só colocamos em Moldova.